Os vencedores da 9ª edição do Prêmio Inovare foram apresentados hoje na cerimônia de premiação no Supremo Tribunal Federal em Brasília. Após a abertura da cerimônia, o presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Ayris Brito, recebeu uma homenagem de um dos diretores do Instituto Inovare pela contribuição à justiça brasileira. O Inovare ocupa esse espaço da inovação a partir de práticas, mais do que de teorizações. Ele atua com essa disposição para mudar paradigmas, quebrar paradigmas de imobilismo e certamente para atuar no campo da cultura, da nova mentalidade para que o judiciário brasileiro mais e mais alcance o seu ideal de operar dinamicamente, portanto, como justiça de qualidade. São mais de 400 inscritos em seis categorias. A premiação revela práticas inovadoras utilizadas pela justiça. Os consultores do Instituto Inovare avaliaram se as iniciativas já estavam sendo aplicadas, o poder de replicabilidade para outras regiões e se estavam de acordo com os temas deste ano. As práticas não existem, são feitas por aquelas pessoas que trabalham junto ao judiciário e saem do lugar comum, fazem com que a sua atividade tenha uma qualidade maior do que aquela continuidade. A comissão julgadora é formada por 27 personalidades do ramo jurídico, entre eles, alguns ministros do STF, como o presidente Ayres Brito, e os ministros Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Luiz Fux, além do ministro aposentado César Peluso, desembargadores e juízes brasileiros.